São a lembrar que Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé, Depay, todos jogadores que não estão no 11. E poderiam lá estar também Rafinha, Lewandowski e Yenso Fati também na frente de ataque. Que equipa esta do Barcelona? Acho que vai ser um ombrear de gigantes hoje. E esses jogadores que referi certamente também vão entrar alguns durante o jogo, porque estas partidas de pré-temporada são também para isso, para dar oportunidade a todos os atletas, para experimentar todos os sistemas. Enfim, dois grandes treinadores têm aqui oportunidade para verem em ação os craques das respectivas equipas. E a bola já está no centro do terreno, vai começar o Real Madrid-Barcelona. Jogo de preparação nos Estados Unidos da América, no Estádio Alligant, em Paradise, Las Vegas. A pita, o árbitro, marque dois antigos centrais do Chelsea. António Rudiger, do lado do Real Madrid, e Cristensa, no Dinamarquês. Também qualifica esta equipa do Barcelona nesse mesmo momento. Tenta sair já para a resposta, o Real não permite. Vire. Fantástico em Las Vegas. Mais um passo. Atenção a Sufati, pode aproveitar o Barcelona. Estou a dizer que os que estão não vão de ganhar a própria titularidade. Atenção a Gafim outra vez. Mas com boa cobertura agora da defesa do Real Madrid. Contapé de baliza para a equipe. E o desarme conseguido ali por Sérgio Busquets. Lewandowski aparece no meio o apoio de Sufati. Lewandowski a aquecer as mãos de Courtois. Na primeira oportunidade de golo do Clássico aos 10 minutos. O tiro de Lewandowski com Courtois. Vai já sair para a resposta, Rodrigo. Aqui o corte. E aí está o Manoel Alaba, é Vinícius Júnior. Cruzamento a sair, vai tirar a defesa. Aqui a pressão faz. Lewandowski tentou o passo com o Calcanhar. A defesa do Barça, Jordi Alba ainda ressoberá para o Real Madrid. Tiro. Que tiro com a bola a fazer tremer a baliza do Barcelona. Esteve agora muito perto do golo Valverde. Rudiger este para Vinícius. Tenta romper Vinícius. E agora atenção a esta perda de bola. Pode dar gol para o Barcelona. O remate sai ao lado da baliza de Courtois. Que falhanço agora da equipa de Xavi Hernández. Desmarcação na frente de Rodrigo. Rudiger vai para remate. Atira ao lado da baliza de Thierry Stegen. A tentar. E lá está. A errar. E o remate. Que gol. Que gol. Rafinha. Que golaço do Barcelona. No estádio Allianz tem Las Vegas. É o antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting a inaugurar o marcador no clássico. Barcelona-Real Madrid. Que golo de Rafinha. A expressão de Ancelotti diz tudo. É o Barcelona que faz o primeiro golo do jogo depois do Real Madrid ter a... A cruzar com qualidade. Rafinha. O remate. A sair ponto. O jogadores a pressionar mal. Lá está outra vez. Lewandowski. A atirar contra já. Desinspirado. E agora atenção. Esta... Nesse dia ou até mesmo no dia anterior. Portanto, acalmaram um pouco. Ansu Fati. Vai disparar. Vinícius já passou. Atenção ao Real Madrid. Mas... Tentou-lhe um passe para Tchouameni. Mas não entrou. Vai ganhar a linha de fundo o cruzamento. Mas muito bem. Adivinhou Ter Stegen. E conseguiu interceptar o cruzamento do Internacional Brasileiro. Mas bem agora... Merengue. Velocidade de Vinícius Júnior. Tenta levar tudo à frente. A falta. E livre. Perigoso para a baliza do Barça. E cartão amarelo para o jogador do Barcelona que cometeu a falta. E agora estão ali pegados. Com o Ronaldo Araújo. O Real Madrid aqui e acolá. O Barcelona. Mas sem sombra de dúvida. E vemos aqui na imagem Rafinha. O autor do golo. O único golo da partida. Foi a imagem daquilo que foi a competência. Está a ver. Mas... Ancelotti. Do lado do Barcelona. De Jong. Kessier, Dembélé, Baldé e Aubameyang. São os jogadores que entram agora. Já vamos tentar perceber quem sai. Começa agora a segunda parte no Estádio Alli de Janeiro. Da Liga Espanhola. Central do terreno. E é com Kessier. Esquece. Na barreira. Aí está Tony Kroos. Pé direito com a bola. Passar por cima da baliza de Ter Stegen. Jogado. Modric. A tentar. Ascensio. Lucas Vasquez. Ascensio. O lado da baliza de Ter Stegen. Grande oportunidade agora para o Real Madrid. Tudo tão bem feito. Exatamente. E agora... Estados Unidos. E agora aqui, atenção. É fora da área, diz o árbitro. Mas claríssima falta de Lucas Vasquez. A agarrar o jogador do Barcelona. Barcelona. Sem cruzamento. Pode ser atrasado. E ao mesmo Depay. Remate a sair. Bola... Dembélé para Dest. Serginho Dest acaba por ser... Muitas substituições que já eram obviamente esperadas. E há que perceber também Sousa com tantas alterações. Atenção. Vai surgir Dembélé. Pode fazer golo. Defesa de Thibaut Courtois. Tinha tudo para aumentar a vantagem do Barcelona. Franck Kessier. Está agradável. Pode surgir golo para qualquer uma das equipas. Estamos... Ele que avança para a sua quinta. O Deozola. A cruzar para as mãos de Inaki Penha. Sim. Carrinho ali feito. Muitos problemas físicos. Dá para Dembélé. E remate por cima da baliza de Courtois. Ainda terá tocado na bola. O guarda-redes belga é pontapé de canto para o Barcelona. A ocasião soberana. Agora para a equipa de Depay. Atira contra o corpo do Valé. Do que vem. E agora a abordagem ali de Mariano Dias. Com o cabeceamento. A bola a passar bastante ao lado da baliza de Inaki Penha. Porto de Nacho. Ainda Tembélé. Canto para... Remate de 10. Grande defesa. Mais uma de Tibuco. Que grande defesa. Grande remate. Que é um trabalho de 10 também. Entrou e agitou. Aqui o lado direito. Claro. E para a esquerda. Aqui o lado direito. O antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, Rafinha. Acabou por fazer aos 27 minutos o único golo deste clássico. O Barcelona ganhou ao Real Madrid por uma bola a zero. O Barcelona ganhou ao Real Madrid.